A diversão é garantida no restaurante do Teste e do Itaba. Durante todo o mês de fecha, as crianças se divertem de casa, nas redes de versões. Vem pagar e aproveite. Play free é só no Teste Restaurante, TR-365 e Túlio Itaba. Play free é só no Teste e do Itaba.